Um dia eu li uma frase do autor da novela, ele pegou uma frase e postou, autor da novela das nove, ele disse que quem evita conflitos externos causa uma guerra interna. E é verdade, pensem nisso, é fato. O eliminado de hoje é o Lucas. Desculpa. Caralho! Salve, pai! Eu gostei. Salve, mano. Eu não tô, não tô. Fica com ele, meu Deus. Você despede o Deus. Onde foi que eu errei, velho? Calma, calma. Calma, calma, calma. Não errou nada. Não errou nada. Tu não errou nada. Eu vou sentir sua falta. Não errou, não, calma. Fica quieto. Foi você, galera. Tô falando sério, tu não errou, tá? Valeu? Tranquilo? Me segura. Olha, olha. Tu não errou, tá? Vamos ver. Olha. Eu fico, eu fico. Eu fico, eu fico. Olha que Jagu. Parabéns. Nossa, amou todo esse santo pra você lá fora. Parabéns. Tudo bem, obrigada. Obrigada. Tem que girar ombro. Ombro inteiro tá lá fora pra você. Óbvio. Vou lá por tudo, tá? Se cuida. Obrigado por tudo. Eu te adoro. Príncipe, vou te dar de 3 vezes. Fica forte. Era pra ser acer. Um ar pra ser meu. Pra ser acer. Você tá no meu coração. Vamos pro seu. Valeu, galera. Gritei. Eu preciso não gritar. Não, beleza? Você merece. Não deixa de ser quem você é, cara. Vai sempre. Porra, é isso. Valeu, velho. Obrigado, galera. Valeu, mano. Eu te amo, gente. Obrigada também. Te pera lá fora, tá? Vai encontrar a minha Lúcia, cara. Vai encontrar ela. Valeu, Tão. Boa sorte. Valeu. Valeu, Ciorá. Faleu, moleque. Ei, moleque. O bicho estava gostosando. Obrigado, muito obrigada. Obrigado, muito obrigada. Que medo. Vai receber a massagem da tua namorada, que te ama, vai. Vai, vai. Obrigado por tudo, galera. Fim de jogo para o nosso príncipe. É o Lucas. Quando o jogo termina, o jogo termina. Recebendo o carinho da nossa plateia. Vem aqui, príncipe. Ela não pode vir, ela não pode ir. Ela não pode ir, o trabalho dela não deixou. Vamos lá. Está bem, eu vi. Ela está bem. Vocês vão ter bastante tempo para conversar. Eu preciso encerrar o programa com o Lucas. Vamos conversar, vamos conversar. Olha o Lucas. Chega aqui. Você é o herói. Você é meu herói. Você é o herói. Eu te amo também. Você é meu herói. Você brilha. Lucas. Vem aqui. Você é muito homem. Esse jogo, Lucas, é muito, muito complicado. Esse jogo é difícil pra caramba. As coisas que eu gostaria de te dizer, eu vou dizer depois, quando o programa terminar. Porque eu acho que a gente tem que ter uma conversa. O que aconteceu com você, e acho que boa parte dos seus votos, isso envolve uma pessoa que não se inscreveu no programa, que não tem nada a ver com essa história, e que então eu não me sinto confortável de fazer isso agora. Eu vou fazer depois que acabar. Da sua parte, eu vi que você está pedindo desculpa e tentando entender o que aconteceu. Eu não tenho o que falar. Eu só quero abraçar minha vida. Tá bom. Então, vamos conversar. Você, com muita coragem, você topou entrar no Big Brother Brasil. Você abriu a sua vida. Você se expôs. Eu acho que todo mundo reconhece isso. Mas há muitas pessoas que estão assistindo. O seu relacionamento com a Jéssica incomodou. E eu acho que você precisa saber isso. Eu ia te falar isso depois, mas eu vou te falar agora, então. Eu sabia que isso iria acontecer. É difícil, Tiago. As pessoas que julgam não sabem o que é isso aqui. Por muitas vezes, a gente não entende a hostilidade de estar no Big Brother só quando a gente entra lá. E quando o Caruso falou o que falou, talvez era eu aceitando o que eu tinha errado. Eu sou homem pra reconhecer. Ela é a mulher que eu mais amo nessa vida. E eu tenho consciência que eu errei. Se eu puder recuperar isso... Se eu não puder, irmão... Lucas, como eu tava falando e eu falei muito disso aqui pra você, todos nós temos telhado de vidro. Só varia o tamanho. Você conhece a sua história melhor do que nós. Nós nunca vamos saber o que aconteceu. O quanto você ama a sua noiva. O quanto ela ama você. Vocês têm meses pra conversar. Isso aqui é um game que dura três meses. Ele acabou. O que aconteceu ali tem que ficar lá dentro e vocês têm que conversar. E acho que nós temos que deixar vocês agora resolverem a situação de vocês. A gente participou disso sem querer. Foi você que acabou abrindo essa história pra nós. Mas acho que chegou a hora agora de você pegar essa história de volta. Levantar a tua cabeça, respirar a fundo e seguir. E acho que nós estamos torcendo muito por você. Pela sua alegria, pelo seu sucesso. Que você aproveite muito a sua vida agora. Obrigado, Tiago. De verdade. Eu queria agradecer a todas as pessoas lá dentro. A minha família. Que são as minhas raízes, a minha base. Eu sou homem, eu sou ser humano. Eu posso ter errado e errei. E sei que errei. E reconheço. E isso foi a razão de me tirar daqui. Eu achei que o meu sonho fosse além. Eu achei que eu pudesse ir mais além. E deixei me levar pela emoção. O mais difícil é assumir esse tipo de coisa. E você já fez perante toda a nossa audiência. Um salve de palmas pro Lucas que tá aqui com a gente. Corajoso. Enfrentamos esse assunto. Mas ó, vem cá. Ei, tem mais uma coisa que você precisa fazer. Olhando pra aquela câmera ali. Eu vou te dar espaço. E você tem que dizer a seguinte frase. Eu deixo imune ao poder do não. Alguém. É o testamento da prova do líder de quinta-feira. Então você tem que dizer ali, pensar quem você quer. Eu deixo imune ao poder do não. Alguém. Um, dois, três e já. A Jéssica. A Jéssica. Jéssica, eu deixo o poder imune pra você. Eu deixo imune ao poder do não. Eu deixo imune ao poder do não, Jéssica. Esse é o Lucas. Fim de jogo.